Como você, Ana Paula, avalia o governo Dilma Rousseff na questão ambiental? Cara, eu vou te dizer que eu não sei porque fazem... Porque o ano passado, por exemplo, e o ano retrasado, eu passei dois meses no Brasil, sabe? Então eu não estou acompanhando as notícias, eu não sei te dizer. Ana, nos anos 90 teve um ativista do Greenpeace, o Inácio Moreno, aqui do Porto Alegre também, que trabalhou embarcado em navios do Greenpeace. E depois que ele saiu, ele continuou estudando, fez mestrado, doutorado, hoje é professor na URGS, na área de mamíferos marinhos. O que a Ana Paula vai fazer agora? Vai continuar estudando, vai continuar militando no Greenpeace? Quais são os planos da Ana Paula? A Ana Paula está tentando ir para Nova Zelândia fazer pesquisa com orcas. Na academia? Oi? Na universidade? Na universidade, sim, já estou entrando em contato com a Ingrid, que é uma moça que trabalha com as orcas da Nova Zelândia há mais de 20 anos. E se não der certo lá, meu sonho também, outro sonho, eu sou uma pessoa cheia de sonhos, né? Se não der para trabalhar com as orcas, eu estou indo, vou tentar ir para o Pantanal trabalhar com as araras azuis, com a... como é que é o nome dela? Enfim, antes de embarcar... Por que as orcas? Ai, não sei, é um amor... Não tem alguma influência, assim? Não, é uma... Mas para o navio do Greenpeace, você não volta mais, então? Volto, claro, volto, claro. Mas eu já trabalho há oito anos nos navios e eu também sinto falta desse braço acadêmico, assim, de estudar e de pesquisar e descobrir novas coisas, assim, é um outro tipo de aventura. Sobre esse teu futuro, na internet a gente lê muita coisa e tem muita gente dizendo ah, daqui a um tempo vai querer ser política aqui no Brasil. Nunca. Não tem essa ideia, não. Nunca. Nunca. Por que não levar esse debate para o meio político? Porque, na verdade, eu acredito em outros meios de mudança, né? O meio político no Brasil, ele é um meio bem complicado, bastante corrompido. No Brasil? No Brasil. Ou nos outros países, não? Ah, também, né? Cada país com os seus problemas, né? Na verdade, o Brasil, ele tem vários problemas, né? Assim, cada país tem a sua gama de problemas. Então, acho que não. Não é o caso. Tu falou também sobre as viagens, as ações, na verdade, do Greenpeace. O Greenpeace tem os navios, tem os carros blindados ali na região da Amazônia. E pagou a tua fiança, dos outros teus colegas também que estavam presos. De onde vem, quem financia o Greenpeace, de onde vem o dinheiro da organização? Então, o Greenpeace é uma organização que ele trabalha há 40 anos em três pilares fundamentais. Que é o pacifismo, o testemunho e a independência. Na verdade, o Greenpeace não recebe dinheiro de nenhum partido político, nenhum governo, nenhuma empresa privada. São somente pessoas físicas, né? Como eu, você e ele, todos aqui, que se escolhem fazer doações mensais pequenas de 5 reais, 10 dólares, 15 euros. Ou na moeda que dá onde tu morar, né? E hoje em dia são 20 milhões de pessoas físicas que fazem pequenas doações mensais para o Greenpeace, para o Greenpeace Internacional, né? Isso eu estou juntando todos os sócios mundiais que nós temos hoje em dia. E foi eles, né? Foram pessoas que acreditam no que a gente faz, que pagaram a minha fiança, né? Que pagaram a minha estadia em São Petersburgo quando eu estava solta sob fiança. E que, enfim, que permitem nós irmos para o Ártico fazer as campanhas que nós fazemos. E essas pessoas são, desculpa, essas pessoas são consultadas, por exemplo, nosso alvo ano que vem é tal. Essas pessoas são consultadas pelo Greenpeace? Na maioria das vezes, não. Só que acontece, nós começamos uma campanha e elas têm, e elas continuam no seu direito de concordar com a campanha ou não. Mas, em geral, como nós temos várias campanhas ao mesmo tempo, né? As pessoas, elas podem participar de várias outras formas. Elas podem ser cyberativistas, elas podem entrar e assinar, como o senhor fez lá, para mandar um e-mail para o senhor Vladimir Putin para libertar os 30 condenados, os 30 ativistas. Então, elas podem ser voluntárias, elas podem ser doadoras, né? Como sócios do Greenpeace. E elas podem trabalhar no Greenpeace como eu trabalho. Eu comecei como voluntária e hoje eu sou, enfim, uma contratada dos navios do Greenpeace. Ana Paula, por que a escolha pelo Greenpeace? Existem outras ONGs? Existem ONGs menores? Por esses três pilares fundamentais. Na verdade, eu me identifico com isso. Existem outras ONGs que são um pouco mais radicais, que usam um pouco de violência. Existem outras ONGs que não são tão independentes. Existem ONGs que, enfim, que falam muito e fazem bem pouco. E, enfim, eu acho que o Greenpeace, ele reúne esses três pontos, né? E é uma organização que funciona. Ela realmente funciona. A gente já teve vários exemplos de que, após uma ação, após uma mobilização pública, as empresas mudaram. O movimento ecologista, ambientalista do Rio Grande do Sul é pioneiro no Brasil. Você tem contato com as ONGs daqui? Não. Não, na verdade, eu passo muito tempo fora do Brasil, desde que eu comecei a navegar nos navios. Como eu disse para ele, o ano passado e o ano retrasado, se eu colocar junto o tempo que eu fiquei aqui em Porto Alegre, foram dois meses. Nem na época que tu estudavas biologia na Ubra, tu procuravas as entidades? Não, eu trabalhava com a universidade e tinha outros estágios fora, né? Envolvidos em pesquisa e prevenção de doenças e coisas do gênero. Eu queria voltar um pouquinho para a questão do Ártico, porque no primeiro bloco eu tinha te perguntado assim, afinal de contas, o que está acontecendo no Ártico que vocês não saem de lá? Aí tu começou a falar do petróleo, da gente estava falando... Que está derretendo, é. A gente estava falando da Gazprom, a Shell também tem trabalhos lá, indústrias inglesas também estão com projetos de exploração no Ártico. É só a questão do petróleo ou tem pesca? O que mais que está ameaçando a região? É. O problema é que conforme o gelo derrete, todas as indústrias vão para o norte. Ou seja, tu está dizendo que o aquecimento global é uma grande oportunidade de negócio no Ártico. Infelizmente, infelizmente. Em 2010, quando nós fomos para o Ártico com uma universidade, uma universidade alemã para medir a acidificação dos oceanos em Svalbard, que é uma ilhazinha lá no norte da Noruega, ela está a 20 graus antes do Ártico, né? De chegar a 20 graus de latitude antes do Ártico. Nós ajudamos os cientistas, usamos o navio Esperanza como um caminhão de frete, né? Na verdade, nós não cobramos nada por aquilo, porque foi uma parceria entre a universidade. Esta foi a expedição que a Daniela Chiarete, do Valor Econômico, acompanhou, relatou e ganhou o Prêmio Oeste. Exatamente, exatamente. Então, quando nós chegamos em Svalbard e ajudamos os cientistas a fazer essa experiência, né? Essa experiência científica com esses tubos de ensaio que tinham 3 metros de altura, né? Não, tinham 7 metros de altura por 3 metros de diâmetro. Nós tínhamos 9 desses tubos de ensaio no heliporto do navio Esperanza, né? Então, nós colocamos esses tubos de ensaio no mar, com essas sacolas que iam 30 metros abaixo, né? E tal, para medir a acidificação dos oceanos. Deixamos eles lá durante 3 semanas. E fomos fazer uma documentação do fundo oceânico, com uma câmera que gravava o fundo oceânico, porque a Noruega estava pronta para assinar uma lei de pesca que permitia os navios de arrastro, né? Os navios aqueles que... Com rede de arrastro. Que pegam as redes e... Isso, os trollers, né? Qual é a tradução para isso? Enfim, são navios que passam, né? Que passam arrastando tudo no fundo do mar. Depredam tudo, né? Depredam tudo, acabam com tudo. E aí a Noruega estava pronta para assinar essa lei, dizendo, olha, os trollers podem ir para o Ártico porque lá só tem lama. E nós fomos para lá e filmamos embaixo do mar. A dita lama. Filmaram a dita lama. Filmamos a lama. Era um arco-íris de vida. Foram 3 meses na cinza, né? Tipo, o Ártico é muito cinza no inverno, né? Em Svalbard. Então era cinza, feio, frio, um vento do cão, assim, que nós tínhamos que fazer revezamentos de 10 minutos na máquina que dirigia a tal da câmera, essa, embaixo da água, porque nós congelávamos, né? Então nós entrávamos aí, tomávamos um café e tal, esquentava as mãos e ia lá dirigir a câmera de novo. Porque quando tu colocava a câmera a 100 metros de profundidade, aquilo era um arco-íris de vida, com todos os invertebrados de todos os reinos que tu pode imaginar. Nós, inclusive, descobrimos uma espécie de coral mole novo para a ciência. E no momento que nós chegamos com essas gravações para o Ministério de Pesca e Desenvolvimento da Noruega, os caras viram aquilo e assim, ó, pá, agora a gente vai ter que pensar, né? Porque não é só lama. Vocês fizeram o trabalho que eles deveriam ter feito. Exato, exato. E aí eles assim, ó, pá, não é só lama, então não dá para mandar os trollers. A gente vai ter que repensar em como fazer essa pesca de uma maneira sustentável, porque por ser muito gelado, existiam esponjas, né? Que, enfim, se tu vê uma esponja desse tamanho, ela tem 2 mil anos de idade, né? Porque os animais, eles crescem muito lento, né? Naquele lugar muito estável. E estrelas do mar deste tamanho, assim, e todos. Ana Paula, a gente está encerrando o Frente a Frente de Jornos. Serviu de exemplo para muita gente, sobretudo, acho que crianças e adolescentes, vendo toda essa trajetória desses últimos meses. Claro. Que recado você dá para essas pessoas? Acredite nos seus sonhos, né? Se você acredita em algo, vai, estuda, sabe? Te informa, procura uma maneira de te engajar, sabe? Na verdade, não existe sonho impossível de realizar. E também um recado especial a todas as pessoas, né? Que de certa maneira me criticam, né? Porque, enfim, é super fácil, né? Tu está sentado no teu sofá vendo TV e criticar uma pessoa que, enfim, dá a cara a tapa, né? Que está aqui, que também erra, né? Eu sou uma pessoa normal, como todas as outras deste planeta, né? Que faz o que está dentro do meu alcance, dentro dos meus limites. Como cada um de nós em casa, né? Me assistindo agora. Cada um de nós é responsável pelas mudanças no planeta, né? E cada um de nós pode fazer o que está dentro do nosso alcance, né? Dentro dos nossos limites. Então, acreditem, né? E sigam em frente, não desistam dos seus sonhos. Porque eu sonhei ser uma ativista. E, enfim, nem tudo acontece da maneira como a gente espera. Mas a vida sabe o caminho, né? Então... Ok, Ana Paula Marcel, muito obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Agradeço também a presença dos colegas jornalistas. Eu que agradeço. E a sua presença, a sua companhia, a sua audiência. O Frente a Frente de hoje fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana. Até lá. Música Música A CIDADE NO BRASIL